Olá, pessoal! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esta rosa aqui, tá? E eu trouxe uma outra sugestão, um amarelo, bem facinho de fazer. Então, nós vamos começar fazendo a base primeiro, tá, gente? Então, aqui, olha, eu utilizei dois fios do barroco Max Collar, tá? Vamos, olha aqui, segurar a ponta do fio, vou dar uma volta no dedo, entro aqui debaixo dos fios e puxo o fio que eu vou trabalhar. Estou fazendo um círculo mágico. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas para subir. Aqui, eu tenho meu primeiro ponto alto, e a partir daqui, eu vou fazer aqui dentro 12 pontos altos, tá, gente? Estou utilizando a agulha número 5. Olha aqui. Então, aqui eu já tenho ele pronto. Vou fazer um ponto baixíssimo para encerrar a carreira. Vou aqui, vou puxar este fio pro miolinho encolher, e depois vou pegar esta agulha de tapeçaria, e esconder este fio aqui por trás, indo e voltando, porque se cortar, a gente desmancha, tá? Porque, na verdade, nós só enrolamos no dedo. Agora, vamos trabalhar pegando na argolinha de trás do ponto alto. Então, eu encerrei aqui com um ponto baixíssimo no meu primeiro ponto alto. Eu vou no segundo, pegando na argolinha de trás, vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo, duas correntinhas para subir. Aqui, eu tenho meu primeiro ponto alto. Em cada argolinha de trás, eu vou fazer dois pontos altos juntos. Olha, pegando sempre na argolinha de trás. Porque essa argolinha aqui da frente, é onde nós vamos sair as pétalas da rosa, tá? Tá? Então, aqui, eu vou ter 24 pontos altos. Aqui, eu já tenho ele pronto. Vou aqui, vou encerrar com um ponto baixíssimo. Vou aqui no meu próximo ponto alto, vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas para subir. E aqui, a partir dessa carreira, nós vamos aumentar 12 pontos altos. Este aumento, eu vou fazer sempre que eu tiver dois pontos altos juntos, só no primeiro ponto alto, tá, gente? Então, aqui, olha, eu tenho dois juntos. Então, aqui, neste primeiro, eu vou fazer dois pontos altos juntos. No outro, eu vou fazer um ponto alto só. No próximo, eu tenho dois juntos novamente. Então, aqui, eu vou entrar com dois pontos altos juntos. Tá? Então, aqui, eu já tenho ele pronto. Vou aqui, encerrar ele com um ponto baixíssimo. Vou no meu segundo ponto alto, entro com um ponto baixo, duas correntinhas para subir. Olha, gente, aqui, eu já estou com os dois pontos altos juntos. Então, neste primeiro, eu vou fazer dois juntos. O próximo, eu vou fazer um. O próximo, eu vou fazer um ponto alto sozinho. E agora, o próximo, eu tenho dois juntos. Então, neste primeiro aqui, olha, eu vou fazer dois juntos. Então, esta carreira vai ficar dois pontos altos juntos e dois pontos altos sozinho. Então, nós vamos fazer aqui, olha, gente, esta base. Nós vamos fazer sete carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, aqui, nós fizemos doze pontos altos. Dois pontos altos em cada ponto alto. Aqui, eu fiz dois pontos altos juntos, um sozinho. Dois juntos, um sozinho. O próximo, dois juntos, dois pontos altos sozinho. Dois pontos altos juntos, três pontos altos sozinho. Dois pontos altos juntos, quatro pontos altos sozinho. E a última carreira, dois pontos altos juntos e cinco pontos altos separados. Aí, eu tenho a minha base pronta. Tá vendo? É aqui, olha, as argolinhas da frente. É aqui que nós vamos trabalhar. Mas, antes disso, nós vamos fazer a pétala. Então, olha, que eu já tenho a minha primeira pétala pronta. Para a segunda pétala, eu vou pular dois pontos altos. Vou aqui no meu terceiro, vou amarrar o fio, fiz uma correntinha e dou dois nozinhos. Aí, eu coloco este fio pra cá e já vou escondendo ele. Aqui, eu vou fazer duas correntinhas para subir e mais um ponto alto no mesmo lugar. Então, aqui, eu tenho dois pontos altos juntos. Agora, eu vou fazer oito pontos altos sozinho. Oito pontos altos separados. Ou seja, um ponto alto em cada ponto alto de base. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E agora, eu vou no próximo e vou fazer dois pontos altos juntos. No total, eu tenho que ter doze pontos altos aqui, tá, gente? Olha, dois juntos no primeiro e dois juntos no final. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze pontos. Viro e faço duas correntinhas para subir. E agora, a partir dessa carreira, nós vamos começar a diminuir. Então, eu, olha, vou dar uma laçada. Entro aqui no meu segundo ponto alto, puxo, tiro dois. Dou outra laçada, entro, tiro... Olha, puxo, tiro dois e agora eu tiro tudo. Então, o que que eu fiz? Eu transformei dois pontos altos em um só, tá? E agora, nós vamos com ponto alto até o final. Porque a diminuição nós vamos fazer no começo e no final da folha. Tá? Então, vamos aqui. Olha, me sobraram três pontos altos. Então, eu entro aqui, puxo, tiro dois. Dou a laçada, entro aqui, puxo, tiro dois. Agora, eu tiro tudo. E vamos no nosso último ponto alto, fazendo um ponto alto. Vou virar. Duas correntinhas para subir. E vamos fazer a mesma coisa. Eu entro aqui, puxo, tiro dois. Entro no meu terceiro ponto alto, puxo, tiro dois, tiro tudo. E agora, vamos com ponto alto até o final. Então, sempre deixando sobrar três. Tá? Olha. Tenho três. Então, dou a laçada, entro, puxo, tiro dois. Dou a laçada, entro, puxo, tiro dois. E agora, puxo tudo. E vou aqui no meu último ponto alto, fazendo um ponto alto. Viro novamente. Duas correntinhas para subir. Entro, puxo, tiro dois. Tiro dois, tiro tudo. E vamos com ponto alto. Essa folhinha é bem rapidinha de fazer. Olha. Entro, puxo, tiro dois. Entro, puxo, tiro dois. Puxo, tiro tudo. E mais um ponto alto no final. Viro novamente. Duas correntinhas para subir. Entro, tiro dois. Entro aqui, puxo, tiro dois. Tiro tudo. Vou no próximo, entro, tiro dois. Entro, tiro dois. Agora, tiro tudo. E um ponto alto no final. Viro. Duas correntinhas para subir. Entro, tiro dois. Entro, tiro dois. Tiro tudo. E agora, neste último, de vez eu fazer um ponto alto, eu vou fazer duas correntinhas e um ponto baixíssimo. Pronto. Pronto. Aqui, eu encerrei a pétala. Nós fizemos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras da pétala, tá, gente? Agora, eu vou ensinar a fazer as pétalas, tá? Não perca. Me assista. Até daqui a pouco. Tchau.